Ai Minecraft, eu sei que muitos de vocês jogam há muito tempo e podem ficar um pouco entediados com todas essas pequenas novidades que a Mojang adiciona ao longo dos anos. Então você que já tem um mundo survival, já fez muitas construções, já fez muitas coisas, pode ficar com um sentimento de tédio. Por isso eu separei aqui 39 coisas que você pode fazer pra não ter mais tédio no Minecraft. Quando eu comecei a jogar Minecraft só tinham poucos tipos de madeira, como a madeira de bétula, a madeira de carvalho, a de pinheiro, a da selva. Só que hoje as coisas já evoluíram e muito. Com as últimas atualizações a gente tem todos esses tipos aqui de madeira, né? Agora a gente tem a de cerejeira, o caule distorcido que você pode encontrar no Nether, nós também temos a tora de mangue. Inclusive agora a gente tem até aqui uma espécie de madeira, entre aspas, de bambu, né? Com várias variações. Então uma das coisas interessantes que você pode fazer aí no seu Minecraft Survival é navegar pelo mundo e pegar todas as madeiras que você conseguir. Um mob interessante que chegou no Minecraft há um tempinho atrás é o Axelot. E vamos concordar que ele é um mob que não é tão útil assim. Mas uma coisa legal do Axelot é que existe uma variação extremamente rara, que é o Axelot azul. Uma coisa legal que você pode fazer no Minecraft é pegar vários desses Axelots e ficar aqui procriando eles até que você encontre a versão mais rara, que é a azul. Eu sei que existem várias formas diferentes de você conseguir encantamentos hoje no Minecraft. Mas uma forma bem legal de você se divertir é criar uma sala de encantamentos e lembrar os velhos tempos do Minecraft. Lembra quando a gente tinha que correr atrás da mesa de encantamentos, depois colocar os livros em volta, pegar XP pra conseguir fazer ali a troca e poder encantar as coisas? Então, faça uma sala de encantamentos pra lembrar os velhos tempos que vai ser bem divertido. Principalmente se você colocar aí um pouco de redstone por trás delas. Aqui no canal eu falo muito sobre isso e o quarto item da nossa lista é construir farms. As farms do Minecraft te ajudam a conseguir itens de uma forma muito mais fácil e muito mais simples. Eu sei que vários de vocês não gostam de sistemas de redstone, mas existem vários tutoriais por aí que podem te ajudar com isso. Então você pode começar com as farms que são mais simples, tipo a de peixe, a de ferro, a de ouro, esmeralda, galinha e vaca. E até as mais avançadas, como no caso do Minecraft Bedrock, você pode fazer farm de bedrock, você pode construir aquelas megas farms. E até farms também de cabeça de wither, que são bem trabalhosas de fazer, mas depois te garantem beacons infinitos, basicamente. Outra coisa que você pode fazer pra se divertir é colecionar todos os peixes tropicais do Minecraft. A gente tá falando de centenas de variações e você pode pegar eles aí em oceanos que são quentes e levá-los pra uma espécie de um aquário, né? Inclusive o sétimo item da nossa lista é justamente você construir um aquário com todos esses peixes tropicais. E se você tá entediado ou entediada, tá na hora de você começar a fazer megas projetos. E um mega projeto que eu te indico é você simplesmente aí drenar, ou seja, secar, um templo do oceano. Até pra você ter ele aí como uma espécie de museu do seu mapa aí, pode ser bem interessante também. Ou pra você conhecer ele de uma outra perspectiva, né? Porque debaixo d'água as coisas são completamente diferentes. E por falar em oceano, uma das coisas que eu te indico fazer é você construir bases diferentes em vários biomas do Minecraft. Por exemplo, você pode construir uma base no oceano, ou você pode construir uma base numa montanha, uma base aqui também no Nether. E é claro, lógico, com certeza, uma base no fim. Outra coisa que eu acho interessante de você fazer é conseguir todas as cabeças de mobs através dos Charlie Creepers. Bom, pra você fazer isso, você vai precisar aí de um Tridente encantado, esperar que uma tempestade aconteça. Mas depois que você conseguir, né, de ter um Charlie Creeper, é só você atrair zumbis. Você pode também atrair aqui os Piglins, o Esqueleto Iter. Se eu não me engano, também você consegue de esqueleto. Aqui, ó, o crânio de esqueleto também. E você vai conseguir todas essas cabeças aí, cara. Inclusive, essa aqui tem uma coisinha bem legal. Se a gente colocar a Redstone atrás, olha só o que acontece. Olha só. Fica mexendo a cabeça, essa aqui também fica mexendo ali a boca. As outras não acontecem nada, porque elas são sem graça. Mas teve uma atualização aí em 2023 que trouxe algo bem interessante. Que agora, aqui, ó, quando você coloca um bloco musical embaixo... E ativa esse bloco. Vai fazer aí um barulho do mob. Muito legal, né? Pois é, então você precisa de todas essas cabeças aí nas suas bases. E outra coisa que eu definitivamente te indico, além de você criar um grande hub de aldeões pra você fazer trocas infinitas com todos eles e conseguir os melhores aldeões aí da face da terra pro seu mapa. É justamente você virar heróis desses aldeões. Além disso, você pode aqui, ó, entrar num Pillager Outpost. Inclusive, esse aqui tá bem bugado e bem legal. Você pode começar uma raid matando todos esses saqueadores aqui, cara. Então, ó, pega essa espada, já vai, já fica pronta aí pra poder começar uma raid. E quando a gente entra com esse efeito em uma vila, vai começar um ataque. Então, uma das coisas legais que você pode fazer aí é justamente, cara, proteger uma vila de uma raid. Cadê esses bichos? Eu ouvi a sirene tocando pra cá, hein? Vem em mim. Vem em mim. Ó, os bichos aqui. E aí, finalmente você vai conseguir aqui, ó, o herói da vila. E, bom, os aldeões vão soltar fogos ali pra você, porque eles vão ficar felizes, né? Que você conseguiu aí, ó, 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 salvar eles. E o legal é que eles vão te dar uns megas descontos aqui, ó. Então, olha só aqui, ó. Mega desconto. Você vai conseguir vários itens bem interessantes aqui. Porque a gente sabe que matar o Ender Dragon não é um desafio gigantesco dentro do Minecraft mais, né? Tem muito tempo, na verdade. Acabou virando mais um espetáculo aí daquele negócio de vencer o jogo rapidamente, que eu esqueci o nome agora. Mas o que é muito legal no Minecraft é que existem outros mobs, inclusive um é esse que a gente vai enfrentar aqui agora, que são muito fortes e que são uma boa aventura. Então, além de você poder matar o Elder Guardian, que você pode encontrar aqui no templo, opa, 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 opa. Você também pode matar o Ender Dragon, o Wither e até o Warden, né? Que é um novo mob aí que foi adicionado no Minecraft 1.19. Todos esses mobs vão te dar uma aventura bem interessante pra você contar aí pros seus amigos. Toda vez que você mata o Ender Dragon, você vai liberar o Endergate. E uma coisa legal de liberar o Endergate é que você tem que matar vários Endermens. Não, basicamente é que você vai ter mais acesso aí a todas as cidades do End. Matamos o segundo e já abriu mais um outro ali, ó. Então a gente tem um, dois aqui e agora tem que fazer isso mais 19 vezes. Uma outra coisa bem legal é você se aventurar pelas End Ceres. Além de você conseguir Elytra naqueles barcos ali, ó. Nossa, olha que sorte, cara. Consegui encontrar uma, duas, três, uma perto da outra. Além de ser uma jornada bem legal e você pode conseguir aqui, ó, várias Elytras. Você vai conseguir vários peitorais, itens que são interessantes pra você aí colocar nos seus equipamentos. Outra coisa muito difícil de encontrar no Minecraft são os fósseis. Os fósseis podem ser encontrados no deserto e também no pântano. E você pode fazer um museu com eles, cara. Então, boa aventura aí, boa jornada. Pegue alguns itens pra comida, uma cama, um barco. E sai andando pelo mundo até você encontrar alguns fósseis aí, que é uma aventura bem legal. E por falar em aventura, cara, bom, as mansões também são ótimas aventuras. Porque aqui você, além de conseguir encontrar aquele tesouro extremamente raro, que é um bloco de diamante. Eu acho que, cara, eu nunca consegui encontrar um bloco de diamante aqui. Ó, não, não, eu não fico aqui, né? Não tem nada a ver, eu tô matando a galinha aqui. Não tem nada a ver mesmo. Mas além de você conseguir encontrar uma mansão que tem um tesouro e que é um bloco de diamante, você também pode se aventurar nessas mansões aqui pra poder encontrar os L.A.s que vão te ajudar aí a carregar os seus itens e não deixar nada pra trás. Também conhecido como ajudantes. Normalmente eles ficam aí em prisões aqui dentro dessa mansão. Vamos ver se a gente consegue... Ai, meu Deus! Nossa, olha o drible do Ronaldinho! Cara, esses mobs são muito legais, né? Muito legais. Adoro os L.A.s. Todo mundo sabe que no Minecraft a gente tem os mobs pacíficos e os mobs hostis. E um dos mobs pacíficos mais fofinhos que tem, que eu tô procurando aqui porque eles spawnam em vilas, são os gatos. E ao todo existem 12 tipos de gatos no Minecraft, né? Então uma das suas missões... Ah, eu acho que eu achei um... Tá ali. Uma das suas missões é conseguir todos os tipos de gatos, cara. Isso vai ser uma boa aventura. Isso vai ficar um tempão pra conseguir todos os Garfields aí do Minecraft. Tá entendiado? Então que tal você conseguir todos os equipamentos aqui, todas as armaduras de diamante e também de netherita? Por que não, né? Bom, basicamente vai te dar um trabalho danado pra você conseguir aqui todos os itens de diamante, principalmente encantados. Aqui vai ter uma eficiência 4 pra colocar numa nossa picareta aqui. Mas também você pode conseguir todos os itens de netherita também encantados, né? Então, além de você conseguir aqui, ó, o seu set principal que você vai utilizar aí nas suas aventuras, você pode conseguir também um set reserva, porque você pode morrer em toda a sua jornada aí. Então se você morrer, cara, você tem que ter um set reserva pra poder equipar e ir atrás dos seus itens aí, porque senão você vai ficar na mão. E a pior coisa do mundo é quando você morre e perde todos os seus itens no Minecraft. Outra coisa que você também pode fazer, principalmente com o lançamento da 1.20, é conseguir todos os modelos de ferraria. Cada modelo de ferraria aparece em um lugar do Minecraft, então você vai ter uma longa jornada pra conseguir pegar todos esses aqui, multiplicá-los e também criar armaduras completamente personalizadas. Isso aqui já vai ocupar muito o seu tempo. Ah, e que tal também quando você conseguir isso, você fazer uma sala de armaduras personalizadas, vai ficar muito legal. E melhor, você vai fazer inveja nos seus amigos com isso, com certeza. Se você tá cansado do mundo normal e também doende, tá na hora de você ir explorar um pouquinho o Nether, né? Existem quatro tipos de Bastion. Esse aqui é um dos tipos, se eu não me engano. Esse aqui é onde a gente tem... Exatamente. Onde a gente tem aqui esse bichinho maravilhoso, o Hoggy. E basicamente, cara, vá explorar o Nether. É uma aventura muito maluca. É uma aventura que vai te dar um friozinho na barriga. E o mais legal é você criar esse item aqui, ó. Tem um item especial que você pode criar aqui no Nether. E quando você morre, você re-spauna aqui dentro, que é a âncora de Renascimento. Isso é muito legal também. E se você tiver com mais animação ainda, depois que você vai lá nas novas Ancient Cities, né? Você vai conseguir aqui o Fragmento de Eco. Com esse Fragmento de Eco aqui, você consegue fazer um item muito legal, que é a Bússola de Recuperação. O que essa Bússola de Recuperação aqui faz? Basicamente, essa Bússola de Recuperação, ela aponta pra onde você morreu a última vez. Logicamente, ela não vai funcionar no Nether, né? Porque aqui no Nether a gente não morreu, né? Então ela não vai funcionar. Mas se você morrer, ela vai funcionar. E é um ótimo item pra você ter em mãos aí, porque a pior coisa do mundo é você morrer e não saber aonde você morreu e perder todos os itens, né? Como eu te disse já. Ah, e o legal é que além das Bastions, você pode procurar também Fortalezas. E uma forma muito divertida de você fazer isso é equipando uma Elytra e usando foguetes, cara. Eu adoro andar de foguete aqui no Nether. Mas eu acho que o fato de voar no Nether aqui é muito legal, justamente porque se você cair no Nether, você vai morrer e você vai perder todos os seus itens. Então é mais perigoso, o que vai te deixar aí mais atento e também mais nervoso. E cara, é uma sensação bem legal, bem incrível quando você consegue vir pro Nether. Ah, inclusive, consegui encontrar a Fortaleza finalmente. Boa. Encontrei a Fortaleza aqui. Então tá vendo? Sai voando pelo Nether aí, vai encontrando as Fortalezas, vai matando os bichos também. Aproveita e pega uns esqueletos, as cabeças de esqueleto aí pra você poder matar uns mob. E seja feliz, cara. Seja feliz. E já que a gente tá viajando pelo Nether aqui, só no Nether a gente tem vários biomas diferentes. Mas também no Overworld a gente tem outros biomas que são muito legais. Então que tal você fazer aí um almanac com todos os biomas que você já visitou e você se estimular a encontrar todos os biomas do Minecraft? São muitos biomas, você vai ficar muito tempo fazendo isso. E se você quer aventura mesmo, cara, tenta fazer isso sem usar nenhum site pra poder encontrar os biomas. Você vai ficar muito tempo nessa jornada e pode ser bastante divertida. E se você tá cansado mesmo de jogar Minecraft, que tal você construir um beacon aqui, ó, utilizando o Netherita? Tá, tá certo que você vai ficar horas e horas e horas aí pra conseguir blocos de Netherita. Mas confesso que esse é um dos maiores feitos, tá, do Minecraft. Porque, cara, fazer um beacon de Netherita é uma coisa absurdamente complicada. Uma outra coisa que é legal também de você fazer aqui no Minecraft é que existem vários mobs que são tranquilos, né? Que não te atacam, como o cavalo, as abelhas. Você tem também os gatitos maravilhosos que eu já te disse aqui nesse vídeo. A vaca. Então você pode fazer um grande zoológico com todos esses mobs também. O que vai te fazer explorar aí pra selva e pra vários biomas diferentes. Tem o Strider, que você tem que explorar o mundão aí pra poder encontrar ele. Sim, cara. São muitas aventuras que você vai ter que fazer pra conseguir todos esses mobs e construir um grande zoológico. Pode ser até em formato de vila, que vai ser bem legal também. E você pode até fazer isso com os mobs que não são passivos, né? Aqueles mobs que te atacam como esqueleto, creeper, esse tipo de mob assim, que vai te dar também uma boa aventura e vai ser legal depois olhar pra todos aqueles mobs. Quero ver como é que você vai prender o Ender Dragon. Acho que esse é o único que é impossível de você prender. Outra coisa que você pode fazer também, que muitas pessoas esquecem que existe isso no Minecraft, é se aventurar, encontrar um oceano. Hum, será que pra onde aqui eu vou encontrar um oceano, hein? Talvez pra lá? Vamos pra lá. E ir atrás de um tesouro enterrado, cara. Pra conseguir um tesouro enterrado, o mapa, você vai ter que encontrar um shipwreck, que basicamente são aqueles destroços de navio. Lá você tem que ter a sorte de ter um mapa e aí você vai começar a sua jornada até você encontrar aí o tesouro. O que é bem legal, que inclusive você pode até conseguir um modelo de ferraria novo dessa última atualização do Minecraft 1.20 nessa jornada. Ah, inclusive... Acertei, cara. Ah, e sabe uma outra coisa que você pode colecionar também no Minecraft? Isso mesmo, flores, né? A gente tem algumas variações interessantes de flores, algumas... Um tipo sonar simpântano. Tem outras como essa aqui, que é a papola que você pode conseguir na farm de ferro. Ou explorando o mundo, tem dente de leão, tem também a margarida. Então tem vários tipos de flores aí no Minecraft, tem outras flores que só crescem no Nether, que você pode aí explorar o mundo até consegui-las, tá? E como você sabe, o Minecraft tem muitos itens. Olha a quantidade de itens que você pode conseguir nesse jogo, cara. É muita coisa. Então, assim, um bom desafio pra você é pegar todos os itens. É você ter todos os itens do Minecraft. Só isso aí já vai te dar uma boa jornada pela frente. E você conseguir, no Survival, você não já se cheat nenhum tipo de cheat. Todos esses itens aqui. Cara, boa sorte. Porque, nossa senhora, olha a quantidade de itens. E uma coisa que eu acho bem legal também no Minecraft, que tá um pouco abandonado, né, Mojang? São as poções, cara. Então é muito legal você utilizar as poções, construir uma fábrica aí pra você construir as poções. Seria uma fábrica de poções na verdade. Antes de você ir pras suas aventuras, você vai lá, olha as poções, vê qual é o melhor tipo de poção que você pode fazer. Construir essas poções pra poder facilitar a sua jornada, pra você ficar mais forte, pra respirar debaixo d'água pra matar o Enderguardian. Então isso tudo aqui deixa a sua aventura muito mais legal. E vai fazendo você ficar mais animado com o jogo também. Uma outra coisa muito legal que você pode fazer no Minecraft é o famoso Super Beacon, tá? Eu nem vou te falar pra você fazer o Super Beacon de bloco de Netherita, não. Porque eu sei que já vai ser um desafio gigantesco aqui. Mas o Super Beacon é uma coisa muito maluca. O que que é isso? Basicamente pra você fazer o Super Beacon, cara, você vai ter seis Beacons, um do lado do outro. Então o que que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que construir uma pirâmide muito maior do que a que a gente tem aqui. Ha! Maravilha! E aí você vai conseguir ter todos os efeitos aqui, ó, ativados ao mesmo tempo. O Super Beacon é uma coisa bem roubada e vai mostrar o quanto que você é rico aí, o quanto que você tá poderoso. Primeiro, porque você vai conseguir vários sinalizadores que você precisa matar o Wither pra conseguir fazer isso. E você pode usar, sim, aquele método bugado pra poder matar o Wither. Mas é muito mais legal matar o Wither na mão. E segundo, ter todos esses efeitos aqui ao mesmo tempo é algo super legal, vai. A cada atualização do Minecraft, praticamente, a Mojang adiciona mais um disco à coleção, né? A do Nether veio esse disco aqui, a 1.20 veio o Relic. Enfim, eles têm vários discos novos aqui também que você pode conseguir. Então uma boa coleção pra você fazer são os discos do Minecraft. Assim você pode criar uma discoteca com todos eles. E é uma forma legal também de você se aventurar, já que vários destes aqui você pode encontrar quando você está numa aventura, tá? Mas se você tá se perguntando como conseguir os outros discos, basicamente você tem que fazer um esqueleto matar um Creeper com sua flecha. Então isso também é algo bastante interessante e engraçado. E lembra dos nossos amiguinhos villagers? Então, uma das coisas que você pode fazer e que são bem interessantes é basicamente conseguir todas as trocas com os bibliotecários. Os bibliotecários, eles são um dos tipos de aldeões que você pode encontrar aqui nas vilas. E o legal desses aldeões é que basicamente eles vão te dar livros, né? Cara, eu gostava muito de fazer isso. E uma dica que eu te dou, se você tá entediado, é fazer um super mapa, assim como esse aqui. Quando você começa a jogar Minecraft e começa a explorar muito o mapa, você vai em muitos lugares. E uma forma legal de você lembrar desses lugares é construir um super mapa. Porque aí, ó, depois você consegue pegar aqui a moldura. Nossa, isso é muito legal mesmo. Não sei se vocês, todos vocês sabem disso, né? Mas quando você coloca aqui, ó, o mapa na moldura, você consegue fazer um mega mapa, cara. Isso é muito legal. Olha só isso aqui. Imagina um mapa gigantesco, uma sala de mapas gigantesco com isso aqui. Pra você ver todos os biomas, você ver todas as estruturas e farms que você já fizeram. É muito legal, né não? E se você realmente tá cansado de jogar no seu mapa, tá na hora de deixar tudo pra trás e começar uma nova aventura no mesmo mapa. Deixa seus itens, suas farms, suas armaduras, tudo pra trás. Pega um barquinho, pega comida e vai embora, cara. Vai pra muito longe. E se você tá perguntando que coisa maluca é essa que você tá vendo aqui agora, É basicamente o seguinte, cara. A gente chegou na Fairlands, um lugar muito bugado aqui no Minecraft. Nossa senhora, só que a gente teletransportou pra além dela. E basicamente Fairlands é onde acaba o mundo do Minecraft, né? Onde começa a bugar, olha só uma bugada aqui. E você pode chegar aqui no Survival. Lógico que você não vai conseguir ir aonde eu tô aqui, né? Que, bom, aqui você vai morrer, você vai ter que usar teletransporte pra chegar aqui. Mas você vai conseguir chegar bem na borda. E é interessante você chegar aí no fim do seu mapa. Até pra você poder ver todos os biomas que você vai passar. Até pra você ver também as estruturas malucas que vão ser formadas. Então, boa sorte nessa jornada aí. Outra coisa bem legal que você pode fazer aqui no Minecraft é criar uma sala de baús. A sala de baús é onde você vai organizar todos os seus itens. Você pode separar por tipo de item, da forma que você quiser. Mas é um lugar onde você vai colocar ali, ó, tudo que você conseguir. Então, toda aventura que você fizer, você vai voltar e vai colocar os seus itens lá. Depois, quando você vai procurar, eles vão estar lá no mesmo lugar. É muito bom, é um projeto bem interessante pra você construir aí no seu mundo. E a outra coisa é conseguir os melhores cavalos do Minecraft. Sempre que você cruza dois cavalos, você tem a chance de conseguir um cavalo mais rápido, com mais vida, com salto maior. Ele é muito melhor. Então, se você ficar cruzando vários cavalos, você vai conseguir um mega cavalo. Que é muito rápido, muito forte. Dá um pulo muito alto. E é muito legal ter um mega cavalo. Porque realmente ele é muito roubado, cara. E é claro, a gente não pode esquecer das conquistas, né? Você conseguir aqui fazer todas as conquistas do Minecraft, hoje são 125 conquistas disponíveis. É um objetivo bem legal aí pro seu jogo, né? Eu já consegui fazer 57% delas aqui. Até porque eu não tô jogando tanto no Survival. Mas, aqui, olha a quantidade de coisas que eu deveria fazer, cara. É muito legal. Algumas até liberam pra gente roupas e itens específicos. Olha só essa cabeça de... De mula aqui. É muito legal também. Então, as conquistas são um ótimo objetivo pra você no seu Minecraft. Então, essas foram as 39 ideias do que fazer no Minecraft. Eu acho que existem muitas outras coisas que você pode criar, que você pode construir. E o legal do Minecraft é exatamente esse. O jogo só termina quando a sua imaginação termina. Então, continue jogando. Continue se aventurando. Que você, com certeza, vai continuar tendo ótimas ideias de como fazer coisas novas no Minecraft. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau!